Pessoal, eu te trouxe aqui na página exatamente para mostrar para você qual é a oferta que a gente está passando. Se você observar, é extremamente barata. São R$ 67,00 para você fazer um curso de manutenção completo para esse modelo de drone que é ofertado nessa página. Observa que a gente não explica só o processo de manutenção. A gente explica também como é que você vai preservar melhor o seu drone tomando vários cuidados que você não encontra facilmente na internet. Você encontra? Encontra, mas você gasta um tempo absurdo para poder encontrar toda essa informação útil e até você encontrar toda a informação útil, você engoliu um monte de informação inútil, que não serve para nada. O curso parece pequeno, mas o conteúdo que tem nele é extenso e há muita coisa para ser anotada e para ser relembrada. Assim você vai conseguir preservar melhor o seu patrimônio, além de, em caso de algum acidente, ser capaz de efetuar qualquer manutenção no seu drone. É um curso voltado para o usuário, não é um curso voltado para quem quer trabalhar profissionalmente. Para quem quer trabalhar profissionalmente tem um link aqui embaixo. É um curso mais completo, bem mais amplo, não é o nosso propósito nesse curso. Então, dá uma olhada na nossa proposta, vê aí os nossos depoimentos, os depoimentos das pessoas que são atendidas aqui pela Multidrones. Empresa que já está no mercado trabalhando há oito anos, é uma das pioneiras no país. Sempre trabalhamos com a DJI, que é uma marca fantástica. Tenho certeza que você acha o mesmo, pois você tem um drone da DJI, por isso você está aqui. E o preço realmente é para ser barato. São R$67,00. Nossa, e você ainda pode dividir em três vezes. Então, aproveita essa oferta. Você vai ter ainda seis meses de uso desse curso. Você pode acessar nos próximos seis meses. Fique à vontade. Você pode, através da plataforma do curso, fazer perguntas diretamente para mim. Não tem nenhuma restrição. Basta que você entre em contato através da plataforma e eu vou buscar a melhor resposta para você, se eu já não tiver, lá na ponta da língua. Afinal de contas, depois de tanta experiência nesse mercado, é difícil não lembrar de alguma coisa. Eu espero realmente que você aproveite o curso, se engaje nele e economize um bom dinheiro, sem ter que pagar manutenções. Tem alguns locais no país que estão cometendo algumas covardias terríveis com o cliente. E eu fico muito chateado com isso. Eu prefiro que o cliente, ele mesmo, conserte o drone dele do que ser vítima de alguns aproveitadores que existem espalhados no país. Então, eu espero que você aproveite. Foi feito com bastante carinho, com bastante atenção esse curso. E, bom, ele ainda tem sete dias de garantia. Caso você não goste, não se sinta à vontade, ou não seja para você, você não queira mais, você pode pedir o seu reembolso. Não vou nem perguntar a razão, não é do meu interesse. Se você decidiu o que não quer fazer depois da compra, tudo bem, não tem problema. Bom, bem-vindo ao Multidrones. Obrigado, meu amigo. Boa sorte.